Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. O TV Saúde Quanto é o programa semanal no nosso canal, onde você tem a oportunidade de fazer uma pergunta e ter a sua resposta aqui, dada por mim, onde nós abordamos temas como autoconhecimento, a física moderna, empoderamento pessoal, curas naturais, autocura, inteligência emocional, inteligência espiritual, enfim, é um canal que nós abordamos aquilo que impulsiona os seres humanos a serem melhores a cada dia, a que você possa treinar-se emocionalmente, espiritualmente para ser, de fato, a sua melhor versão a partir do autoconhecimento, a partir do acesso ao seu poder pessoal. E esse tema do poder pessoal vai ser o tema que eu vou abordar hoje em cima da pergunta da Irma Tomazelli. Ela fez a seguinte pergunta. Eu tenho muita gratidão por ter consciência de buscar pessoas como o professor para escutar, porque as pessoas têm tanta dificuldade de entender sobre o poder que o ser humano tem, mas não faz uso. Irma, esse trabalho que eu venho fazendo, ele intuitivamente, em cima da minha história de vida, onde durante uma boa parte da minha vida eu vivi de maneira desempoderada, com muitos problemas de saúde, doente, dependente de medicamentos químicos, mas sem saber o potencial que existia dentro de mim, eu sofri muito. E eu acredito que muitas pessoas passam por isso. Na verdade, a grande maioria das pessoas passam por isso, porque nós não tivemos uma formação voltada para o que é essencial nas nossas vidas. Então, em um determinado momento da minha vida, eu percebi que eu nunca tinha tido uma aula sobre felicidade, por exemplo. Foi aí que eu comecei a introduzir. Eu sou engenheiro eletrônico, mas sou físico com o coração. Deixei engenharia para ensinar física por mais de 20 anos. Depois eu terminei participando de uma sociedade de educação, onde fui escolhido presidente e eu tive a oportunidade, de maneira inovadora, criar um projeto pedagógico de educação holística e transdisciplinar, onde eu trazia esses temas para a sala de aula. Então, isso para mim foi algo extraordinário. Ver o brilho no olhar dos jovens que eu trabalhava com o ensino médio e pré-vestibular. Então, eu trazia conteúdos voltados para o conhecimento. Comecei a falar de felicidade, comecei a falar do amor, comecei a falar do conhecimento, da espiritualidade de uma maneira aberta, para que as pessoas conhecessem todas as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, para entender a fonte, para entender a lógica dos grandes mestres. É transdisciplinaridade, é sustentabilidade. Então, eu comecei a trabalhar com o que é essencial. Então, me parece que nós temos uma lacuna muito grande. O meu grande sonho é que a física moderna, como a neurociência, a epigenética, a psiconeuroimunologia, que mostra exatamente como nós operamos, como nós nos relacionamos com o universo, como nós criamos doenças e como nós criamos estados de saúde, como nós oportunizamos o sofrimento, mas nós oportunizamos também a possibilidade de atingirmos um estado de superação do sofrimento, através do autoconhecimento, através de um investimento e de acesso ao potencial que nós já temos. Então, isso é um trabalho diário. Isso é algo que requer o que eu chamo de reencantar-se pela vida. Então, todo esse trabalho que nós estamos fazendo é exatamente buscando inspirar vocês que nos acompanham a se reencantarem pela vida. Porque nós temos duas formas de olhar para o mundo. Ou você olha para o problema, ou você olha para a solução. Ou seja, ou você fica emaranhado no problema, ou você transforma o problema numa oportunidade de evoluir, de crescer, de se aprimorar. Então, quando nós temos consciência, e isso requer um processo educacional, que nós temos um processo de estruturar hábitos através de softwares, através de informação, através do aprendizado, e esses softwares que são o nosso sistema de crença, que levam a fazer com que a gente perceba o mundo de uma determinada maneira, e que faz com que a gente projete no mundo exterior o que nós interiormente acreditamos, então nós estamos diante de uma ferramenta muito poderosa de transformação e de autocura. Então, os estudos, por exemplo, sobre o efeito placebo, que é quando uma pessoa se cura tomando bola de farinha, bola de açúcar, tomando qualquer coisa, porque ela acredita que aquilo tem o potencial de curar. Então, nós percebemos o quanto o nosso sistema nervoso autônomo é capaz de programar-se para manifestar no nosso mundo interior, que reflete o nosso mundo exterior, aquilo que nós acreditamos profundamente. E você vai ver que os grandes vestes falavam disso, falavam de fé, você vai ver tanto no cristianismo como no budismo, no zen budismo, em todas as tradições espirituais, você vai ver essa questão do empoderamento humano como um cerne da questão. Só que nós fomos educados, muitas vezes, como mendigas espirituais, pedindo para que alguém resolva nossos problemas. Só que se você ficar o tempo todo pedindo para alguém resolver seus problemas, você nunca vai aprender a resolvê-los sozinhos. A gente está aqui exatamente para aprender o caminho da solução. E aprender o caminho da solução requer busca, requer autoconhecimento, requer essa transição do estado da força, quando você estuda o trabalho do David Hawkins, que é um médico americano, que foi um trabalho fantástico, de mensurar as frequências associadas aos sentimentos, você vai ver que tem abaixo de 200 Hz, que é exatamente a frequência da coragem, você está trabalhando na força. E aí, depois disso aí, depois que você passa dos 200, você vai começar a operar no que ele chama de poder. Ou seja, é a conexão com o seu poder pessoal, com vibrações mais altas, e aí lá embaixo, na força, está exatamente a raiva, está a ira, está o medo, está a vergonha, está o sofrimento, está a depressão. Ou seja, está esses estados que levam as pessoas a viverem de maneiras desempoderadas. Então, nós estamos buscando essa migração através do autoconhecimento, através da humildade de dizer eu só sei que nada sei, eu estou aqui para aprender, e do conhece-te a ti mesmo, que são duas máximas do mestre grego Sócrates, que eu tenho uma admiração muito grande, que ele, em duas pequenas palavras, ele resumiu assim, algo que eu acho grandioso, conhece-te a ti mesmo. Então, é exatamente isso, nós precisamos ter uma educação voltada para o autoconhecimento. E isso deveria ter em todas as áreas, desde criança, ou seja, no ginasial, no colegial, na universidade, autoconhecimento como sendo a base de tudo. Ou seja, entender as leis do universo, porque uma pessoa com autoconhecimento, ela dificilmente é manipulada. Uma pessoa sem autoconhecimento, ela muito facilmente, ela é tragada pelas emoções aflitivas, e leva a que ela manifeste no mundo exatamente aquilo que ela não quer. Porque ela simplesmente está conectada, vibracionalmente, nesse campo da força, da resistência, da raiva, do ódio, da negação, da exclusão. Isso leva a processos que dêem emaranhamento cada vez maiores, e que a vida vai trazer esse emaranhamento, esse sofrimento como oportunidade. Então, quando a gente começa a transitar da força para o poder, nós estamos exatamente acessando esse potencial que está dentro de nós e transformando numa possibilidade de, de fato, viver de maneira harmônica num diálogo com o universo, contribuindo para um mundo melhor a partir da nossa transformação, a partir da nossa evolução, da nossa capacidade amorosa de expressar o nosso amor, o nosso afeto, a nossa compaixão, porque são esses valores, essas frequências elevadas, a paz interior, ou seja, que faz a alegria, que traz o significado e nos coloca numa posição diferenciada, no sentido de contribuir para um mundo melhor a partir da nossa própria transformação e evolução. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Lembre-se, quando você dá um like, você está dizendo que o conteúdo é relevante e isso termina que mais pessoas acessam esse vídeo. Deixe também o seu comentário. Se tiver uma pergunta interessante, deixe aí. Toda semana eu respondo uma pergunta. Quem sabe na próxima semana será a sua, né? E você, clicando aí nesse sininho que tem aí de baixo, do lado direito, você está, você vai receber uma notificação. Eu tenho pelo menos quatro vídeos. Por semana você vai receber uma meditação toda semana. Você vai receber um vídeo que eu trabalho a questão do despertar, que eu chamo do despertar quântico. E você vai receber um outro vídeo que é o Minuto Quântico, que é uma reflexão existencial que eu faço também uma vez por semana que são conteúdos exatamente para que você esteja despertando para acessar o seu poder pessoal. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau. Tchau.